em Deus. Diz assim o texto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sob a terra. O 11 ainda. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quantos podem orar mais uma vez? Aleluia, aleluia, aleluia. Te exaltamos ao Cordeiro Santo. Bendito seja o teu nome. Glória e majestade estão diante de ti. Aleluia, Senhor. Te celebramos nesta noite, que tu és o único. Fora de ti não há outro, Senhor. Os deuses dos povos são vaidade, mas o Senhor fez os céus. Obrigado pelo teu povo que te servem nesta casa. Cada vida resgatada por ti, comprada com o teu sangue, transformada pelo poder do teu evangelho, que tem agora uma esperança, uma fé, uma confiança, Senhor. Obrigado por cada um que o Senhor libertou pelo poder da tua morte, lá na cruz do Calvário. Alcança ainda outros, na face da terra, com a mesma preciosa salvação. Abençoa-nos com completa bênção nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Assentáveis, meus amados. Irmãos, como sempre, não é? A gente tem muita alegria de receber aqui a todos os que congregam diretamente aqui, que tem a sua filiação, a sua comunhão com esta igreja. E aqueles que nos honram com as suas visitas, é motivo de alegria para a gente. Não é? Você poderia ter escolhido outro lugar, mas escolher vir aqui, no tempo da Assembleia de Deus, em Campinas. Que bom. Graças a Deus. Nós tivemos aí um bom período de louvor, amor de adoração. Em instante quero deixar uma palavra de Deus, mas o nosso objetivo aqui hoje é ceiar. É celebrar a ceia que não é nossa, a ceia que é do Senhor. Não é? Nós somos convidados do Senhor para esta ceia. Não é? Graças a Deus. Ele mandou o convite e a gente veio, compareceu a ceia dele, não é? Graças a Deus. Aqui nós temos os elementos, o pão e o vinho. O pão simboliza a carne de Jesus, do cordeiro, não é? Cordeiro, Jesus é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. E o fruto da vida representa o sangue do cordeiro, não é? Graças a Deus. E estamos aqui em sinceridade e verdade. Aqui não tem um fermento da malícia e nem da maldade, não é? Mas os asmos da sinceridade e da verdade. Porque trabalhamos, não é com o fingimento, não é com aquilo que o fermento produz, uma falsa impressão, não é? Uma hipocrisia, não. Fermento não tem aqui. Aqui está uma massa realmente que só tem a graça de Deus, a unção do Espírito Santo. Sinceridade e verdade são ingredientes na ceia do Senhor, na Páscoa de Deus. E graças a Deus por isso, não é? Irmãos, nós estamos hoje no dia nove, né? Nove. Daqui a vinte e poucos dias teremos ceia novamente. Não mais nesse ano, né? Essa é a última ceia do ano de 2018. Vamos ceiar novamente, se Deus quiser, na virada do ano. Já na madrugada, no dia primeiro de janeiro de 2019. Então, eu sei que você já agendou, mas saiba que o povo de Deus recebe um ano novo, despede do velho, recebe o novo, é na casa de Deus, não é? Há outras programações fora, mas nós temos o bom costume de nos reunir aqui em gratidão a Deus numa vigília que começa lá pelas vinte e uma horas do dia trinta e um e que termina na madrugada do dia primeiro, com a ceia já depois da passagem do ano. Então, coloca na sua agenda essa data aí. Este mês teremos ainda batismo no próximo domingo de novos crentes e eu espero que seja o maior batismo do ano, não é? A cada dois meses realiza batismo aqui, mas nós estamos na expectativa que teremos o maior batismo do ano 2018. Quem sabe da década, não é? Vamos confiar assim. As congregações, as sedes, estamos preparando os novos convertidos, orientando, discipulando, para que tenhamos aquele dia, domingo que vem, às 14 horas, aqui, esta festa, não é? Para recebermos novos membros através do batismo em águas. E assim caminhamos, não é? Assim caminhamos. Graças a Deus que tem sido um ano de bênção, de vitória para todos nós. E a gente sempre afirma pela fé que o melhor de Deus ainda está por vir. Alguém falou, o melhor de Deus já veio, que é Jesus, não é? Que é Jesus. Mas junto com Jesus, Ele vai nos entregar todas as coisas, não é? Todas as coisas. E o próprio Jesus está para vir ainda, não é? Está chegando aí, novamente, para buscar o seu povo, os salvos, os convertidos, os regenerados, os transformados, os eleitos, os chamados, os fiéis. Aqueles que professam fé e são fiéis até a morte, não é? Que não arreda o pé da casa de Deus, a presença do Senhor, na comunhão com Jesus. Eu tenho lido a palavra de Deus, esta noite, que o salmista descreve um quadro. Parece que, naquele momento, Jerusalém, a capital, ela tinha sofrido ataques. Quem sabe, potências poderosas ameaçavam a cidade de Deus. A cidade do grande rei. E aquele exército poderoso, aquelas nações que se levantavam, era grande ameaça, sim. Mas o salmista compôs o salmo, dizendo, Deus é socorro presente na luta, na angústia, na tribulação. O Senhor dos exércitos. E bom que ele chamou o Senhor dos exércitos. Quer dizer, o Deus da guerra. O Deus que luta. O Deus que comanda. Está com a gente. Não é? Está conosco. É certo que tem hora que Deus se revela de outra forma. Não é? Na medida que é necessário, ele se revela diferente. Mas aqui, diante de ameaças, de agitações, de perturbações, de angústias, se levanta como o Senhor dos exércitos. Aquele que luta, peleja, batalha em favor do seu povo. Como diz o profeta, nunca se ouviu, jamais se contou na história um Deus como o nosso, que luta pelo seu povo. Que trabalha pelos seus. Esse é o Senhor. Então, motivos para temores existem. Existiam naqueles dias e existem hoje. Pelo que não temeremos. E ele traz um quadro nebuloso aqui. Que quem não tem o Senhor dos exércitos, do seu lado, teme mesmo. Não é? É motivo de temor. Ele começa dizendo o seguinte. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Irmãos, como a terra tem mudado, não é? Nós que vivemos sobre a terra. Temos visto as transformações. A terra mudando. Não só a questão climática. Mas o aspecto social, moral. Há todo um quadro de mudança na face da terra. No meio da sociedade. Isso é uma realidade que o salmista coloca aqui para nós. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Montes são poderes. Que saem de verdadeiras autoridades e vai para o meio do povo. Para o meio dos mares. As nações estão agitadas. Os povos estão em polvorosa. Greve para todo lado. Violência nas ruas. Os poderes saem dos montes e vêm para os mares. Para o meio da população, da multidão desenfreada. Que não tem governo que cerca. Tudo isso mete medo das pessoas. Mas ele está dizendo, o Senhor está com a gente. Pelo que não temeremos. A terra pode mudar. Convulsões sociais podem acontecer. Estão acontecendo e aconteceram lá. E acontecem hoje. Mas nós permanecemos firmes. Porque o Senhor está conosco. O temor não chega no coração da igreja. Porque não chega. O Senhor está com a gente. Ainda que as águas rujam. Águas representam multidões. Populações da terra. Ainda que haja um clamor. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Como estão perturbados os povos da terra. Jesus falou que haveria nação contra nação. Reino contra reino. Não é apenas uma nação brigando com a nação diferente. Mas a própria nação lutando entre si. Nação contra nação. Reino contra reino. É o que o salmista descreve aqui. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí vem algo extraordinário. Há um rio. Cujas correntes. Alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Ele se referia a Jerusalém. Onde estava o santuário de Deus. Por fora de Jerusalém. Por fora da igreja. Que Jerusalém representa aqui. A perturbação. A convulsão. Há toda sorte de confusões aí. Na terra entre governo, povo, gente e nações do mundo. Mas dentro da igreja há um rio. Lá no Éden tinha um rio. Tinha uma nascente só. Mas dividia em quatro braços. E tem até os nomes. Gion, Pison, Tigre, Eufrates. O rio é o mesmo. Que divide em braços. No meio da igreja. Correntes. Há um rio. Cujas correntes. Alegra a cidade de Deus. Pode, irmão. Lá fora a convulsão. Tristeza. Depressão. O mundo está arrebentando. Caindo os pedaços por aí. Montes. Poderes. E as nações. Mas o povo de Deus. Pô, Deus está se alegrando. Porque tem um rio correndo dentro da igreja. O rio da vida. O rio da paz. O rio da comunhão. O rio da presença de Deus. No nosso meio. São correntes que inundam a casa do Senhor. Que inundam a casa do Senhor. O santuário. A Bíblia diz que Deus está no meio dela. Não será abalada. Os povos. As instituições da terra. Estão sendo abaladas. E serão abaladas. Os reinos serão abalados. Mas a igreja não. Sabe por que a igreja não teme? Porque o Senhor está no meio dela. Estarei convosco. Todos os dias. A nossa segurança. Não está em poderes. Não está em homens. Não está em dinheiro. Não está em montes. Eleva os olhos para os montes. E pergunto. Meu socorro não vem daí não. O Senhor está no meio dela. Ela não será abalada. Olha. Se você. Quer fazer parte de um povo. Que não vai se abalar por nada. Pode acontecer as agitações. Que vão acontecer. Mas quem é igreja. Vai continuar firme. Quem está na igreja. Não será abalado. Não tem promessa. Não tem segurança. Fora. Da casa de Deus. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Pelo que meus irmãos. Nessa noite eu quero dizer. O que o salmista diz. Aqui é Taivos então. Por que agitar o seu coração? Por que perturbar. Diante das convulsões que existem no mundo. Aqui é Taivos. Quando Deus não fala. Quando Deus não ouve. Quando Deus não responde. Quando Deus não está agindo. Você não tem que murmurar. Reclamar. Falar nada. Você tem que ficar quieto. Aquieta o teu coração. Não abra a tua boca nesta hora. Aqui é Taivos. E daqui a pouco. Vocês vão conhecer que eu sou Deus. Eu vou revelar a minha igreja. O meu poder. A minha glória. A minha autoridade. A minha presença. Então. Nos aquietemos. A fé perfeita em Deus. Aleluia. Fé. Já dizia aquela garotinha. É confiar em Deus. E não fazer perguntas. É isso que o salmista está dizendo aqui. Aqui é Taivos. E saber que eu sou Deus. Vivemos no mundo, irmão. Eu já vi o pastor Eloque pregar aqui. E nós sabemos. O mundo que não tem conserto. O mundo que está perdido. E vai continuar perdido. A igreja não está aqui para salvar o mundo. Mas está aqui para tirar pessoas do mundo. O mundo vai de mal para pior. Os homens maus e enganadores. Vão de mal para pior. Enganando e sendo enganado. O mundo é uma nave. Solta. Sem rumo. Sem destino. Vai cair no abismo. Mas a igreja vai ser arrebatada. Antes do abismo chegue. Aleluia. O Senhor vai tirar a igreja. Que está no mundo hoje. Mas não vai para o buraco com o mundo. Porque Jesus arrebata a igreja. Ainda que pega pelos cabelos da igreja. Já caindo no buraco. Mas ele chega na hora certa. E nós não vamos entrar na grande tribulação. Não vamos para o lago de fogo. E enxofre. Porque o Senhor está no meio dela. Não seremos abalados. Você sente isso irmão. Esse rio. Essas correntes. Que inundam a alma da gente. Ele está presente da angústia. Na tribulação. É incompreensível o comportamento do homem. De uma mulher que tem fé. Isto é algo irracional. Não tem lógica. Mas é assim que o povo de Deus tem que estar. É assim que temos que estar. Aqui é Taivos. Sossega o teu coração. Jesus falou. Aqui é Tatimar. Sossega vento. Ele está no meio dela. Tem algum irmão. Algum irmão aqui. Coração agitado. Perturbado. Medo do hoje. Muito mais do amanhã. Esse salmo está dizendo. O Senhor dos exércitos. Está conosco. Vamos nos refugiar nele. Esconder nele. Outro salmo diz lá. Debaixo das tuas asas me esconderei. Até que passem as calamidades. O vendaval. A ventania. O tsunami. Vem o que vier. Eu estou debaixo das asas do onipotente. Não saia daqui não. O melhor lugar para você estar é aqui. Você está no paraíso. E Satanás. Eu disse outro dia. Ele quer tirar você do paraíso. Ele quer tirar você da paz. Da alegria. Da confiança em Deus. Ele quer roubar isso de você. Ele tirou Adão e Eva do paraíso. Porque ele também saiu de lá. E ele não se contenta. De ter perdido o paraíso. Os céus. E ele quer tirar você do paraíso. Você está na igreja. Está em Cristo. Está no santuário. Das moradas do Altíssimo. Não deixe o diabo. O mundo. O pecado. Ninguém. Tirar você daqui. Ele quer tirar a sua alegria. Roubar a sua paz. Matar a sua esperança. Porque é o papel dele. Mas Jesus falou. Vim gente. Para dar vida para vocês. Vida e abundância. É isso que Jesus tem para nós. Nos deu. Segura a bênção. A palavra diz lá. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Segura a bênção aí. Jesus está voltando. E nós não vamos de forma alguma. Nos abalar com nada aqui neste mundo. Como dizia João Roseno. Se amanhã o rio Meia Ponte. Começar a correr. Para a nascente dele. Eu não vou nem ver. Não vou ficar abalado com nada não. As nações se agitam. Povos mudam. Mar para lá. Monte para cá. Não é problema não. Sai governo. Entra governo. Convulsões para todo lado. Jesus falou que ia acontecer mesmo. Mas fique firme na fé. Lembre dessa palavra. Quando vier a luta para você. Vier a batalha. A guerra. O pastor falou lá. Aqui é Taivos. Eu vou ficar quieto. Escondido em Deus. No meu cantinho. Vai passar a prova. Vai passar a luta. Vai passar a doença. A crise financeira. Problema de família. Vai passar em nome do Senhor. Porque eu estou escondido em Deus. Protegido do Senhor nosso Deus. Fique em pé comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Henrique vem a cantar aqui. Os irmãos preparem a ceia por favor. Mas levante sua mão para o céu. E confesse. O Senhor dos Exércitos está conosco. Está comigo. O Deus de Jacó. É o meu refúgio. Meu esconderijo. Meu lugar secreto. Aleluia. Aqui o diabo não atinge você. Mas é em Cristo. Nesta alta posição. Ele não vai te alcançar. Permaneça. Nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Em Cristo tem muitos lugares. Você está no lugar. Você está num. Você está num. Você está. Eu também estou assentado. Tem lugar para todo mundo assentar. E nós estamos assentados em regiões celestiais. Em Cristo Jesus. O inimigo pode disparar um dardo. Um míssel. Mas não tem força para chegar onde você está. Está tão alto. Que o míssel. De Satanás. Não te alcança. Não vai te derrubar de lá. Não vai tirar você daquela posição. Levante a mão. E adore a Deus por um minuto. E vamos. Celebrar o Senhor. Nesta noite. A ceia. Participando com alegria. Com confiança. Com renovada esperança. Com viva a fé em Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.